Deus abençoe, tamo junto, obrigado Bom sucesso Eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil E você acabou e tchau E olho no olho O coração acelera E veja nossos filhos Você vai abandonar Aí é fumo, amiga, é fumo Vamos eles e sou feliz Com você perto de mim Vamos eles e sou feliz Com você perto de mim E eu não aceito o que você me fez Eu não aceito não, viu É dois canari, dois canari Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau É muito fácil Olho no olho, coração acelerar E veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e eu não aceito o que você me fez Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz A melhor do Brasil A melhor do Brasil Olho no olho E o coração acelerar Amo eles e eu não aceito o que você me fez Amo eles e eu não aceito o que você me fez Isso, César, meu amigo Eu gostava E aí, Lulinha